eles estão tentando quebrar o drone eles morreram, eles estão indo embora eu vou tentar pegar eles eu vou tentar e aí galera, como vocês aqui, quem fala é o Cid já deixa o like, se inscreve no canal porque hoje, finalmente vamos usar o drone pra poder investigar se tem algum vilão aqui neste parque eles gostam muito quando a gente usa o drone sempre que a gente usa o drone algum vilão aparece no parque com certeza, toda hora inclusive eu estou ouvindo uma pelúcia ali no chão uma pelúcia? sério meu filho, olha só isso aqui meu Deus, como assim do nada uma pelúcia da Amy está bem aqui no chão não tem alguma coisa muito estranha será que isso é uma pista? deve ser, com certeza será que a Amy está aqui neste parque em algum lugar? temos que descobrir isso, usando o drone temos que descobrir quem é que deixou cair esta pelúcia aqui com certeza será que foi o Sonic? será que foi o Nankos? será que foi a Amy? quem será que deixou cair esta pelúcia? vamos descobrir isso agora eu acho que nada melhor do que a gente usar o drone é isso mesmo, vamos usar o drone agora eu vou abrir aqui o drone todinho a gente vai ligar ele para começar a sobrevular todo este parque aqui sim para poder descobrir quem é que deixou cair esta pelúcia é isso aí lembra que teve uma vez que a gente usou teve uma luta aí do Sonic vs o Nankos você lembra? sim, foi terrível a gente estava lutando muito e agora dessa vez a gente vai tentar usar para ver se a gente consegue encontrar alguma outra luta é isso aí então bora lá vamos lá vamos lá então galera vamos lá vou botar o drone para voar aqui depois que a gente viu aquelas coisas do Sonic isso a gente viu ali a pelúcia da Amy foi o do Nankos viu um monte de coisa de pelúcias aí do Sonic e eu estou suspeitando que o Sonic deve estar por aqui então bem alto vou botar o drone para voar agora bem alto vai, vai, vai já está alto aqui já está bem alto vamos aqui andando um pouco mais para frente o que será que a gente vai encontrar hoje aqui nesse parque com o drone? não sei vamos ter que ver galera, comenta aí quem vocês acham que a gente vai encontrar com o drone nesse parque hum hum será que... ah, eu queria muito encontrar o Sonic de novo porque da última vez a gente teve uma briga terrível com o Nankos, gente o que foi? tu vira um ponto vermelho você está vendo isso? é o Nankos, não é o irmão gêmeo do Nankos será? eu vou ter que me posicionar melhor aqui para enxergar melhor aí só pode ser ele o irmão gêmeo malvado do Nankos virar olha só, é o Nankos mesmo, olha gente, é o irmão malvado do Nankos, ele está bem ali ele não viu a gente ele não viu a gente ainda bem, por enquanto, né? ele está se aquecendo, ele treinando, parece por enquanto, ele não viu a gente hã? está correndo ele está se aquecendo, porque ele está treinando corrida gente, é o irmão gêmeo malvado do Nankos, ele está correndo, treinando para ficar mais forte, olha só isso, caraca, tem umas pernas londas, por isso que ele corre rápido não, ele é uma perna fina caraca, gente do céu eu estou sem acreditar nisso, que pernas grande esse Nankos, tem não, gente o Nankos dele é mais forte no braço olha isso olha só, eu vou descer mais um pouco, para enxergar melhor caraca, deixa, 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 deixa tem que aparecer de perto não olha, essa aquecendo agora, gente do céu que talba de passar ferro, que... caraca, gente, cuidado, Igor, cuidado para ele não ver o drone é, esse irmão é pior do que o outro, minha, com a original cuidado para ele não ver o drone, esse daí é o malvado ele não está vendo, ele está treinando, luta ali ele só está treinando, olha, olha como ele luta bem, parece que ele tem que ter uma academia de boxe, gente do céu olha só, as pernas dele fininhas assim, ai caraca, gente do céu, ele tem que ter uma academia de boxe, ele está louco olha, 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 tá louco, tá, o vídeo é louco vai, vai, Nankos, vai, quer dizer, você não pode ser para ele não, ele é do mal o céu, mas ele não está fazendo nada de maldade, ele só está treinando, né, até agora ele vai treinando para querer capturar o que, ou fazer alguma coisa com a gente, né eu não sei, pode ter que seja para roubar as esmeraldas do caos eu não gosto dessa ideia olha isso, olha, polichinelo, gente, ele é muito antenado olha, todos os exercícios que ele sabe fazer, caraca olha, que pião, pião, agora virou pião, foi gente, isso aí está tendo movimentos de defesa, eu acho caraca, gente, ele é muito movimento de defesa, né muito forte ele, porque você sabe que o Sonic pode atacar de qualquer lugar, né pode, pode, atacar de qualquer lugar olha isso, olha esse movimento que ele está fazendo isso, esse é do bom, viu caraca ele sabe que você quer ser idosa fazendo exercício no pilates lá gente do céu, o Nankos, parece que ele está avistando alguém ele parou, ele foi ver alguma coisa mesmo ele viu alguma coisa, o Nankos o que será que ele viu, olha lá, vê na frente o que ele está vendo o que? você está vendo isso, eu estou vendo eu não estou conseguindo ver, tem cabelo rosa rosa, vermelha é a M.X o que? olha isso, é a M malvada o que ele está fazendo aqui? o que ele está fazendo aqui? ela está amarrada está amarrada perto de uma estátua deve ter sido o Sonic do Ben que amarrou a M malvada e será que o Nankos vai lá resgatar ela então? ele está indo para lá, em direção a ela ele está indo em direção a Ivi caraca, gente, olha isso olha isso caraca, a cara dele, gente caraca vocês viram isso, gente, ele está com a cara muito coisada eu vi olha isso, ele está vindo ela caraca, está começando, a gente está começando ele vai soltar ela soltou soltou, está soltando, está soltando ela soltou ela soltando, gente, soltou eu estou baixando, estou baixando para ver mais com detalhes caraca, soltou a M, gente olha, soltou, olha só olha isso ela está indo embora, ela está indo embora eita, vira resgatou a M, agora o Júlio está indo embora a M e a M malvada não, essa é a irmã gêmea, eu acho, da M olha isso, o que ele está fazendo gente, não, são gêmeos malvados não acredito é o gêmeo malvado do Nankos e a gêmea malvada da M sim, sim, sim os dois uniram forças o que eles estão fazendo agora? eu não sei, parece que os dois estão tendo um romance meu Deus, um romance, os dois eles estão unindo forças abraçando gente, galera, comenta aí hashtag gêmeos malvados para ganhar um coraçãozinho eles estão se juntando ali, vai ser um casal não deixa eles ver o drone, viu? não pode deixar não deixa, não deixa eles ver o drone eu quero ver com mais detalhes eu quero chegar mais perto gente, não, não se aproximam muito eu quero escutar a pessoa falando ele está escondido aqui, do traje aqui dessa casa mas eles podem ver a gente, toma cuidado eu vou tentar chegar um pouco mais perto meu Deus, ele está podre o drone consegue transmitir tudo sério é que é alta tecnologia é alta tecnologia é alta tecnologia gente o que? o que? caraca, que bicho o que? caraca vim, vim eu vou fugir Igor não não, eu vou ver eles não, você tem que vir pessoalmente não, vamos vir aqui não, Igor olha a assassina olha a assassina caraca, eu não quero mais pessoal eles viram o drone eles viram? eles viram eu não quero saber mais não, acho que eu vou correr eu estou querendo dizer a gente você quer saber sim eles estão vendo a gente eles estão vendo o drone não vai para capturar não vem eu falei não tô com medo de vir rápido deixa eu ver gente do céu que eu vou lá caraca não olha isso eu vou ter que ir lá caraca já estou vendo drone ele o drone meu deus caraca gente estou vendo viram tudo é sufocante eu vou sair daqui correndo aqui agora eu vou sair correndo agora eu tô correndo embora correndo aqui eu vou sair correndo gente meu deus eles tentam quebrar o drone não correram embora eu vou tentar pegar eles eu vou tentar ir embora embora gente do céu e do céu eles foram embora embora ai meu deus o pênis de vista eles capturaram eu acho que entraram no trem escaparam ai drogas entraram dentro do trem e agora agora acho melhor a gente ir embora né é verdade galera deixa o like se inscreve no canal meta de mil likes e comenta aí então hashtag então nancos para ganhar um coraçãozinho galera falou e aí